e amanhã no dia sete de agosto o governo vai fazer uma audiência pública para discutir a construção do autódromo de Deodoro que será feito dentro da reserva de Gamboatá. Gamboatá é uma reserva extraordinária com cerca de 200 mil árvores, árvores que retém mil metros cúbicos de água e selva essa mata essa um resto da Mata Atlântica que sequestra o carbono, purifica o ar. Essa decisão significa um crime, um crime contra o povo, porque ele merece um ar puro, uma paisagem, uma floresta preservada e um crime contra a natureza. Hoje sabemos e o governo não entendeu ainda que o coronavírus vem das áreas desmatadas, onde o vírus perde o seu habitat e ele passa para outros animais e depois aos seres humanos. Então é importante preservar essa floresta porque senão ela comete duas injustiças contra o povo e contra a própria natureza. É importante que defendamos essa riqueza natural extraordinária porque ela é importante para a vida do povo e é importante para a própria vida da natureza. Participemos dessa audiência pública para derrubar essa eventual decisão.